Olá, boa tarde, pessoal. Tudo certo por aí? Muito bom, pessoal. Primeiramente, queria pedir desculpas. É que no último vídeo, no último encontro, eu coloquei lá que a recomendação era para 8 mil toneladas de milho, que eu tinha colocado a expectativa de produtividade, 9 mil toneladas, que a gente estava fazendo milho para silagem e que equivalia a 9 mil toneladas. Então, é só fazer essa correção que é 9 mil quilos, né, gente? Pelo amor de Deus, não é 9 mil toneladas. Então, eu estava revendo o vídeo ontem, desculpa por essa falha aí. Mas acredito que vocês entenderam, né? Ao vivo a gente acaba tendo esses contratempos aí, né? Acaba se confundindo, porque é uma tensão, você está transmitindo ao vivo sempre, apesar de estar fazendo sempre esses encontros. O Albino falou que está desculpado, então tá bom. Se o Albino falou, está tudo certo, estou desculpado, né, Albino? Erros acontecem. Então, sem mais delongas, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela para a gente ir diretamente para as análises de solo, então, enviadas pelos alunos, tá? Na outra aula, eu comentei com vocês que eu ia primeiro me concentrar nos cálculos, né? A gente na interpretação lá, usando as tabelas do material que tem disponível para vocês. E nessa aula, eu ia direto para a planilha, utilizando a planilha, mostrando para vocês como é que usa ela, porque ela já está disponível lá na plataforma, nos materiais para baixar, né? Então, para vocês se familiarizarem, mesmo quem não participa do curso Minha Planilha, né, que eu ensino a construir essa planilha específica do zero, mas mesmo quem não participa desse curso, seria interessante por aqui vocês verem como funciona, porque aí vocês conseguem baixar lá no Manejo Descomplicado e utilizar também, tá bom? Então, o que eu fiz? A gente vai começar primeiro pela análise que o aluno Alisson enviou, tá? E aí, o que eu fiz? Eu atualizei os dados de análise, vocês vão ver lá na planilha de vocês, que tem essa aba, dados de análise. Eu fui lá, coloquei os dados dele aqui, do Alisson e do Cássio, que vai ser a próxima análise que a gente vai ver. E fui lá na aba Planilha Dinâmica e atualizei a planilha. Como é que é a atualiza? A gente clica aqui dentro dela, né, em alguma célula dentro de azul aqui, da planilha, vai aparecer essa opção aqui em cima, ó, que ela não aparecia, ela só aparece quando clica, que é análise de tabela dinâmica. Então, vocês veem aqui nessa opção, análise de tabela dinâmica, e clica aqui, ó, em Atualizar. E aí, ela vai atualizar os dados que eu inseri lá na outra aba. Às vezes, essa fonte de dados aqui, ó, porque quando você clica, tá vendo que ela aparece, é, aparece o campo onde eu selecionei, né, os dados. Às vezes, essa seleção, ela tá só até a metade, ela não tá englobando tudo. Tipo, por exemplo, ela vai até a linha 85. E aí, eu fui lá e inseri várias análises depois da linha 85, e a seleção não tá considerando as várias análises. Então, o que você tem que fazer? Você tem que clicar aqui nesse quadradinho, do lado direito, tá vendo? E aí, você vem e seleciona tudo de novo até aqui, ó. Aqui nesse exemplo, eu selecionei até mais aqui pra baixo, ó, na linha 127, que é pra quando eu inserir as próximas, eu não precise fazer isso de novo. É só inserir e atualizar, tá? Então, só essa dica aí pra vocês, que aí eu não preciso alterar a fonte, eu só venho aqui em atualizar e pronto. Beleza? E aí, atualizei, eu tenho que vir aqui no filtro, né, vai estar os vários alunos aqui, e eu tenho que selecionar o que eu quero que apareça. Às vezes, você seleciona um filtro aqui e não aparece os dados, né? Ainda assim, eles, ué, você fala, ué, eu selecionei aqui, mas os dados não aparecem. É porque alguma coisa nos outros filtros tá impedindo de mostrar. Então, por exemplo, nos outros filtros tava a profundidade diferente, ó, não é o mesmo estilo de profundidade que eu coloquei. Então, ó, você vê assim, ué, não é essa, não tá aparecendo os dados. Eu selecionei a Allison, mas não tá aparecendo. Então, às vezes, é a forma que tá descrita aqui, que tá diferente, por isso vocês não estão encontrando. Por isso, deixa assim, selecionado tudo nos outros filtros, e aí eu escolho o nome do cliente, ou enfim, do aluno, que eu quero ver os dados aqui. Só o sistema que eu tiro essa opção de vazio, né, porque senão lá na minha aba de interpretação vai aparecer assim como tudo. E lá eu preciso do sistema também identificado certinho pra poder fazer algumas interpretações, tá? Então, a única coisa que eu escolho é o cliente e o sistema, e às vezes, é claro, se tiver análises diferentes, né, que eu quero ver outros talhões, outras fazendas, aí sim eu seleciono. Mas como aqui é só uma análise, então eu deixo assim tudo selecionado, entendeu? Você viu que eu selecionei, apareceu aqui os dados da minha análise de solo, na minha planilha dinâmica, mas não é aqui que eu vejo eles. Eu vou aumentar aqui, ó, vou deixar o máximo possível pra vocês conseguirem enxergar. Eu venho aqui, ó, na aba de interpretação e recomendação, tá? É aqui que eu vejo os dados da análise de solo. Então, como a gente já viu a questão de como calcula, como interpreta, quais são as tabelas, se vocês não acompanharam o primeiro encontro, ou se vocês não assistiram os vídeos ainda lá da plataforma, vai lá, confere, porque tem tudo lá, tá? Então, aqui é mais pra gente ser mais prático, mais direto. Então, vamos lá. Nessa análise que o Alisson enviou pra mim, antes disso eu preciso passar os dados da área, né? Ele me informou que é uma área de 10 hectares, tá? Que foi cultivado milho pra silagem, também um outro exemplo de milho pra silagem, igual do encontro passado. Na safra passada foi milho pra silagem, e nessa safra vai ser de novo milho pra silagem. É uma área de 25 anos, então é uma área bem antiga, e há 25 anos fazendo plantio direto. Então, é uma área há muito tempo fazendo plantio direto. A expectativa de produtividade é 80 toneladas de massas frescas equivalem a 14,4 toneladas de milho em grão. A gente precisa fazer essa equivalência pra poder depois ver quanto que é a extração da cultura lá, tá? Então, eu procurei, vi dados da Embrapa lá, que me indicaram que a cada 50 toneladas de milho silagem equivalia a 9 toneladas de milho em grãos. E aí eu fiz a regra de 3 pra 80 toneladas, beleza? O sistema é sequeiro, e a gente tem análises de 0 a 20, essa análise é apenas de 0 a 20 centímetros. Então, voltando lá na aba de interpretação, a gente tem aqui a média de argila dessa área, que é de 65%, é uma área de Santa Catarina, então, muito argilosa, muito argilosa, 65%. Caramba! E o engraçado é que a matéria orgânica nessa área, ela tá baixa. Então, por esse teor, por essa faixa de 65% de argila, pelo fato de ser plantio direto há 25 anos, é muito estranho que essa matéria orgânica esteja baixa. Então, é um ponto, Alison, de investigação da porquê que essa matéria orgânica tá tão baixa, tá? Como você disse, era milho e silagem no outro ano, vai ser milho e silagem de novo, então, eu não sei mais dados históricos da área, eu tô falando aqui baseado nos dados que você me passou. O primeiro ponto de observação é identificar essa rotação aí, será que tá sendo feita uma rotação de culturas adequada, né? Porque pela safra passada e por essa, a gente já percebe que não houve uma troca de culturas. Eu só tô chutando aqui, mais uma vez, pontuando isso, tá? Mas, seria um primeiro ponto de investigação. Será que a rotação tá adequada? Será que vocês estão trabalhando com outras culturas de cobertura? Como é que tá sendo feito esse plantio direto? Porque não é exatamente só pelo fato de tá sendo feito um plantio direto que a área tá tudo bem. Então, às vezes, você tem que trabalhar esse perfil do solo, né? Às vezes, é problema de compactação, que tá impedindo a formação de matéria orgânica, porque a matéria orgânica também precisa de oxigênio, né? De solo descompactado. Então, dá uma avaliada aí como é que tá esse plantio direto pra tá uma matéria orgânica tão baixa, né? Apesar de 25 anos. Ele falou que na região também não é comum fazer a amostragem de 20 a 40. Então, é um outro ponto a se observar, né? Fazer essa amostragem de 20 a 40. Se possível, fazer uma estratificação 0 a 10, 10 a 20. Nesse caso, né? Que faz tempo, que não faz. Mas, que é um plantio direto de muito tempo. Então, nesse caso, vale a pena estratificar um pouco mais e até, quem sabe, fazer aí uma de 40, 60, tá? Sempre que possível, é bom fazer também nessas profundidades pra dar uma olhada. Tchau. 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 Tchau.